Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim tudo meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como um desejo de viver sem me notar Igual a como quando eu passo no subúrbio Eu muito bem-vindo de um trem de algum lugar E aí me dá como uma inveja dessa gente Que vai em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima que é o mar E na varanda flores tristes e baldias Com uma alegria que não tem onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como lutar Eu que não creio Peço a Deus por minha gente É gente humilde Que vontade de chorar E aí me dá uma tristeza no meu peito E aí me dá uma tristeza no meu peito